Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP Com as saídas de Dalto e Thiago Rodrigues e uma possível saída de Lucas Arcanjo, Vitória está ativo no mercado para contratar um ou dois goleiros Vou trazer essa informação para vocês sobre goleiros e também vou falar sobre internet do Barradão Então é o seguinte, a diretoria do Vitória já fez proposta pelos seguintes goleiros, seguintes nomes aí Hugo Souza, 24 anos, que pertence ao Flamengo e está jogando lá no Chaves de Portugal Ivan, 26 anos, que pertence ao Corinthians e jogou a última temporada pela Ponte Preta E Raus, 24 anos, goleiro do Vasco, terceiro goleiro do Vasco Vou falar um pouquinho sobre Raus Raus é muito jovem, tem 24 anos e ele é o terceiro goleiro do Vasco, do time carioca E interessa ao Vitória, o Vitória tem intenção de comprá-lo em definitivo A fonte é do Emanuele Ribeiro do GE A notícia saiu em vários sites, várias páginas no ICV Goals, Bancada do Leão, no GE Saiu também em páginas do Instagram, vou deixar aí na tela algumas páginas Se você chegou até aqui e você é colossal, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações E comenta bastante, hein O Vitória vai alugar um espaço no Barradão para a locação de uma antena da empresa A Claro, o objetivo é melhorar o acesso à internet local, principalmente para os clientes da operadora citada O Vitória terá um lucro de 120 mil por ano com a locação Então é o seguinte, a informação consta no orçamento que será apresentada Hoje é o conselho deliberativo para ser votada Então será 120 mil reais a mais aí por ano para o Vitória Além que vai melhorar a internet que está precisando muito Prontão VIP, enquanto eu estava gravando o vídeo, o orçamento do Vitória foi aprovado pelo conselho 218 milhões, está aprovado, beleza? Então já vou divulgar aí no canal, vou postar o vídeo Está aprovado, o conselho aprovou 218 milhões, certo? Correto? Então é isso meus amigos, é obrigado a você que chegou até aqui Assista aos vídeos que eu vou deixar na tela, certo? Acabou o vídeo, mas assista aí os outros vídeos E tamo junto, Deus abençoe sua vida Um abraço, um abraço, até a próxima! Tchau, tchau!